Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e você está no canal Folha Verde Nesse canal aqui pessoal, vai entrar um resumo maior do canal lá Horto Prantil Se você não é inscrito, se inscreva, vai fazer parte desse mundo fantástico de plantas e natureza Então vamos lá pessoal, eu estou com uma planta aqui do cacto A gente conhece essa planta como o cacto pampunha Na sua região pode ser um outro nome Se for um outro nome, você deixa aí nos comentários Qual a sua região e como se chama o nome dessa planta Então essa planta aqui pessoal, ela é magnífica É uma planta que você pode criar tanto em apartamento quanto na sua casa Sem nenhum problema Então hoje, eu vou estar ensinando a vocês como fazer uma adubação nesse tipo de planta Se você também tiver da espécie suculenta Esse tipo de adubação aqui vai servir também, beleza? Então é bem simples, bem fácil A gente tem várias espécies aqui de cacto E hoje é o dia da adubação dessa Então eu vou estar pegando aqui pessoal, uma colher aqui Uma colher, pode ser essas colheres mesmo de chá Uma colher de chá Se eu precisar Estou pegando aqui Então o que é que acontece? Eu já peguei aqui Esse adubo aqui pessoal Deixa eu estar botando a planta aqui por cima Para a gente falar um pouco aqui do adubo Esse adubo aqui pessoal, é um adubo Que a gente ensina como fazer com casca de ovo Já tinha até uma colher aqui dentro Da outra adubação que a gente fez Então aqui é um adubo feito com casca de ovo Não está peneirado Porque aqui foi feito para frutífera bruta Mas no caso, se você for ter uma planta pequena dessa Você peneira, não peneira Mas aqui tem muito que já está peneirado Então não precisa Esse adubo aqui a gente ensina como fazer Se você não sabe como fazer esse tipo de adubo Entra no canal Tem que ensinar você como fazer Para o cimento completo Se você optar e quiser comprar Fica por sua conta, beleza? E o outro adubo que a gente também vai estar pressionando a vocês É esse outro adubo aqui Que a gente também fez Um adubo feito com ossada Ossada de costelinha, de boi De porco, de galinha Qualquer que seja Então a gente ensina a você A estar pegando aqueles ossos E guardar Quando você tiver muito Você vai e queima Eu sei que a carne não é muito caro no Brasil Mas quem tem condição Pode reaproveitar Até que você está pagando caro na carne Você pode reaproveitar também os ossos Então a gente ensinou como fazer A gente fez o procedimento completo No canal também tem vídeo Se não estiver aqui no Folha Verde E está lá no Horto Prontivo Você pode dar uma sacada lá Que você vai estar aprendendo Como está fazendo Então veja bem É bem simples Esse procedimento aqui Vou estar pegando aqui Uma colherzinha só dessas aqui Já dá para a planta Não precisa ser muito Adubo tem pessoas que aplicam pessoal Com muito Coloca muito E a planta acaba morrendo Então você tem que saber disso Que na adubação Você não pode colocar adubo na planta Com exagência Beleza? Vamos pegar aqui a outra Você pode ver que isso aqui está bem ralinho Esse aqui foi peneirado É um adubo mais concentrado Esse adubo aqui Se você for comprar ele Aqui na minha cidade Um quilo Desse adubo aqui Chega quase Trinta reais De vinte a trinta reais Eu vou estar pegando aqui também Uma colherzinha só Está virando aqui Para você ver Se cuidar para você não se furar Você coloca Pronto Está apoiando aqui Agora está fazendo uma rega Para você estar vendo Feito isso aqui É bem simples Não corre risco da sua planta morrer Por quê? Porque é adubo orgânico Se fosse químico Não pode fazer esse tipo de adubação aqui Com adubo químico Se você fizer Se você regar Sua planta vai morrer Eu vou pegar um pouco de água aqui Vou estar colocando aqui Um pouco de água Falando do tempo Que você for estar Fazendo a rega A planta vai estar Sempre absorvendo Esse adubo Beleza? Então o vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no gostei É um prazer Estar aqui com vocês Fazendo um vídeo Se vocês querem vídeo No canal Deixa sugestões aí De vídeo Para a gente estar trazendo Vídeo aqui no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Pessoal Vídeo aqui no canal Vídeo aqui no canal Tchau